Tá começando mais um A Casa é Sua, né gente? Hoje nós estamos recebendo aqui, no nosso quadro, a doutora Amanda Valduga, ela é endocrinologista e ela vai falar com a gente sobre vitamina D. É uma vitamina muito essencial para o nosso corpo, né doutora? Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, fala pra gente, o pessoal que tá em casa, acompanhando aqui o A Casa é Sua, nós já nascemos com essa vitamina no corpo? Nós já nascemos precisando dessa vitamina no corpo. Na verdade, todas as células do nosso corpo necessitam de vitamina D, tem receptores pra vitamina D. Então, nós nascemos precisando dela. Precisando dessa vitamina. Olha só, gente. E qual que é a função da vitamina D? Como todas as células do nosso corpo precisam de vitamina D, então ela envolve imunidade, ela envolve doenças autoimunes, ela envolve cansaço, ela envolve queda de cabelo, humor, influencia em tudo isso. Em tudo isso. Certo, doutora. Então, ó, todas as dúvidas a gente tá recebendo aqui no nosso WhatsApp, você que tá aí também acompanhando a casa sua, pode mandar aqui, viu? 3-5-0-9-7-5-0-0. Doutora, até que idade, né, nós produzimos a vitamina D? Na verdade, assim, ó, nosso corpo, ele tem uma interferência com o sol e o sol faria nosso corpo produzir a vitamina D. Só que a nossa exposição solar hoje é muito pequena, principalmente porque todo mundo usa protetor solar. Então, a gente não consegue converter vitamina D no corpo muito baixo. Então, assim, ó, eu falo que, infelizmente, quem não suplementa a vitamina D, não tem uma boa vitamina D no corpo. Crianças, a gente começa a suplementar em crianças e até enquanto você tem vida. E é legal a senhora falar de sol e também da suplementação, né, porque o sol, qual que é o melhor horário? O melhor horário seria até as 10 da manhã e das 3 da tarde em diante. Quanto tempo ali? No mínimo, meia hora. A questão é exposição total. Não vale se você tiver de roupa e não vale se você tiver com protetor solar. Olha, gente, como, doutora? Como? Suplementa. E na alimentação, como que funciona? Onde a gente encontra a vitamina D? A gente encontra em leite, ovos, queijo. Esses são os alimentos que mais tem. Que mais tem. Laranja, é verdade? Laranja é mais vitamina C. C. Cenoura. Mas, não, também tem. Tem, né? Também tem. Então, tá aí, ó, anota esses produtos aí que você tá precisando ingerir, né, pra poder ter a vitamina D. E, doutora, como que funciona a parte, quando a pessoa está com vitamina D baixa, qual que é o tratamento? Como que mede essa vitamina? Na verdade, assim, ó, hoje em dia, que nem você falou da alimentação, os nossos alimentos de hoje não são mais os alimentos de anos atrás. Pela interferência de agrotóxicos e tudo mais. O nosso solo de hoje não é, mas o solo de antigamente. Então, falar que apenas da alimentação você vai conseguir ter uma vitamina D ideal, não é uma verdade, tá? Dificilmente, é uma raridade. Então, hoje a gente faz um exame de sangue pra ver quanto está a sua vitamina D. E aí, vendo que isso está baixo, a gente suplementa. Por que suplementar? Porque quase 99% das pessoas estão com a vitamina D baixa. E isso inclui desde crianças. É tanto que hoje a suplementação de vitamina D já faz parte da Associação de Pediatria Brasileira de você suplementar, inclusive, em bebês. Olha, já recém-nascido, praticamente. Geralmente, a partir dos seis meses. Seis meses. Olha aí, gente. E já chegou, existe, né, o caso de uma pessoa ter excesso dessa vitamina? Sim, assim, ó. Quando a vitamina D está muito alta, aumenta o risco de você ter pedra nos rins. Sim. Então, sim, a gente precisa ter um limite onde trabalhar. Não é simplesmente repor, porque precisa repor. Precisa repor, mas tem um limite a você manter. Até porque tudo que é demais, né, não é legal, né, doutora? Exatamente. Tudo em excesso não é legal. E olha só, temos mais perguntinhas chegando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Qual é a quantidade necessária para crianças e adultos? Ó, criança vai variar do peso, pelo peso da criança. Então, conforme a criança for crescendo, você tem maneiras diferentes de suplementar. Hoje já tem alguns manipulados prontos, que você dá em torno de dois a três gotinhas dia. Mas depende da faixa etária. Para os adultos, a gente tenta, dentro de consultório, manter pelo menos em torno de cinquenta. Entendi. Em torno de cinquenta para os adultos. Exatamente. Também depende do peso? Não. Não, né? Certo, doutora. E qual que é o tratamento, né, quando a pessoa não tem vitamina D? Ó, a gente consegue suplementar ela via oral, só que, vamos dizer assim, é muito comum a gente receber em consultório pessoas usando vitamina D oral e não conseguir elevar, sair ali ela de quatorze, quinze e chegar em cinquenta, que é a média que a gente tem. E hoje existe ela de forma intramuscular, é uma injeçãozinha mesmo. Então, quando está muito baixo, você faz uma aplicação em zero, outra em trinta dias e depois você vai mantendo ela exames e você faz uma aplicação a cada noventa dias em média. Isso consegue manter a sua vitamina D em torno de cinquenta para sempre. Hoje já tem implantes também de vitamina D. Então, você coloca a cada seis meses um implante de vitamina D e a sua vitamina D mantém. Em cinquenta, você precisa se preocupar a cada seis meses. Mas tem oral, intramuscular e implante. Olha aí, gente, novidades. Essa do implante eu não sabia. Doutora, lá no seu consultório, onde você atende, tem muitos pacientes que você trata sobre a vitamina D? Olha, eu vou generalizar aqui, mas são todos. Olha! É muito difícil chegar alguém com vitamina D. Só o meu marido e eu. Que bom! A gente fica muito feliz, né, pessoal? Doutora, agradeço pela sua disponibilidade de vir aqui, conhecer o A Casa é Sua, tirar um tempinho, tirar nossas dúvidas, dúvidas do pessoal de casa também. E fala os seus contatos, onde o pessoal te encontra, o seu endereço, onde você atende. Gente, eu atendo no Terrace, a sala 302, meu Instagram é doutora Amanda Valduga, tem meu site também e eu vou ficar muito feliz de tirar as dúvidas de vocês. É só chamar lá que a Natália responde vocês também. Olha só, inclusive, Nath, um beijo pra você. Muito obrigada, viu, Natália, o tempo todo aqui comigo. Um abraço pra você, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.